E aí galerinha vamos a continuidade nossa viagem aqui eu tô em NAC 250 km mais ou menos de da minha cidade mais ou menos BH né e tô aqui a bordo de da twister cb twister 250 tá aí ó é muito boa né tá aí esse aqui é o modelo 2018 CBS é CBS elas cara eu nem sei se é o freio compartilhado ou não creio eu que sim cara se freia um eu vou confirmar eu coloco na ficha técnica aí se ela é o freio CBS ou é comum ela não é ABS isso eu tenho certeza e tem um freio muito bom gostei até que eu tava achando até que era ABS assim pela frenagem boa tô fazendo uso dela aí tô três dias rodando com ela e vamos aí falar um pouquinho dessa moto na estrada E aí eu almocei aqui no encantado o NAC e vamos embora né E aí é isso aí essa moto ela é é muito confortável não vou ficar expressando ficha técnica tal porque o intuito aqui não é análise análise técnica né é contar um pouco a minha experiência que eu rodei de BH a marcha Caliço 600 e 630 km mais ou menos e agora tô retornando eu fiquei ali pousei em Governador Valadares precisei pousar lá resolveu uns B.O.s lá umas coisas familiares e agora eu tô retornando para BH retornando para BH nessa máquina aqui essa máquina aqui é do meu amigo Luiz Lara o famoso Larinha da Pampulha como diz o vovô Vugo Max aí é vulgo vovô vovô no trecho né quer dizer vovô Max vulgo vovô no trecho Larinha da Pampulha o cara que que não bebe degusta a cachaça ou motinha boa viu cara então galera quando eu fui né sentido BH até uma chacalice eu eu puxei tudo que eu poderia nessa moto aqui para sentir melhor o banco dela cara por o piloto é um banco razoavelmente confortável ele é um banco razoável não é aquele banco que legal peixa Rio Santo Antônio ele não é aquele afluente aí do Rio Doce aqui em Inac ele não é aquele banco desconfortável duro não e ele é um banco largo ele começa um pouquinho fina aqui no tanque aí vai largando e tem vamos dizer assim uma boa bacia aonde você coloca a poupança ali e fica de boa né é depois ele volta a afinar para o garupa o garupa eu não sei ainda do que eu não não vim com a Jennifer para ela poder opinar alguma coisa relacionado a garupa é mas o piloto é um banco razoavelmente confortável não tenho queixa nenhuma desse banco em todo esse trecho que eu fiz de 630 km e vamos lá pernas é como eu sou uma pessoa de baixa estatura também não senti desconforto na perna eu tenho 1,65m então a moto se casou muito bem eu venho eu venho é de uma moto naked que era fãzinha e fui para uma moto trail porém eu tô experimentando a moto naked mas eu tenho até o costume né andei muito três anos pilotando minha fãzinha viajava tal senti desconforto nas costas né é essa que eu não consegui sentir desconforto eu não sei te falar que que mudou exatamente né é em sentido a fãzinha tá twister na fã eu sentia muita dor na coluna e dor no ombro essa aqui eu fiz esse trecho não senti nada a não ser uma dor razoavelmente aqui no pescoço mas isso porque a moto naked ela corta mais o vento e o vento tá todo tempo aqui na minha cara então o pescoço tende a ficar mexendo um pouquinho para trás né se você tiver uma uma velocidade bem significativa né é é uma moto econômico percebi isso que eu vi no algo que o alto está compensando e eu fiz médias aí de 23 e meio a 25 e meio mais ou menos no alto é variando aí 24 23 e meio 25 porque isso depende da minha tocada também né é o texto que eu tô fazendo porque alguns trechos querendo ou não anda ali numa faixa de 120 por hora né é para dar uma desenvolvida na viagem nos três que a br381 essa aqui que eu estou às vezes tem muita cidadezinha você perde um tempinho ali para quebrar mola né aí você aproveita e faz isso e aqui eu vou mostrar para vocês como que é a aceleração dela para poder ultrapassar olha aí é fácil fácil cara eu tô de quinta mais já pediu a sexta mais pediu a sexta só cortou a 139 140 140 140 cara é muito boa moto cara lentes de reta aí eu consegui manter 133 assim sem forçar muito o motor a sexta essa marcha dá um alívio tão grande nesse motor cara que não fica aquele motor gritante igual a fez de 250 uma ótima moto também mas querendo quem teve fez e tem o motor 250 igual eu da lander sabe que o motor de 150 é um motor gritante se eles golem ali gritando pedindo mais marca essa volta que tem 22,6 24,7 não recorde e a fez e tem 20,7 alguma coisa assim então são praticamente dois cavalos de diferença né dois cavalos de diferença e o alívio desse desse motor aqui é entregue na sexta marcha você anda de sexta e outro ele não perde desempenho em sexta eu tava conversando com o dono dela o larinha e a gente falando ali concordando com a mesma coisa você tá de sexta igual eu tô aqui ó sexta você anda aqui 80 80 tá indo de boa e você precisa dar uma mão ela vai cara ela não perde ó não vou ultrapassar aqui que é um trecho sinuoso né e aí tem muitas carretas frente mas olha só para vocês verem como que é o rio doce ali galera ó rio doce bonito então galera é isso cara uma moto de ótimo desempenho na estrada econômica e ótimo desempenho duas coisas que as pessoas procuram às vezes de um tipo de moto dessa né é como eu venho literalmente de de uma uma treio né poderia falar se eu tô estranhando estou estranhando aquilo isso pra mim é diferente no primeiro impacto sim mas depois que eu rodei ali cerca de 10 km com a moto eu já peguei a digibilidade dela ó o desempenho dela ó já peguei tudo viu a moto que já tá com pneu mais de meia vida imaginando ela com pneu mais novo como que seria melhor ainda o desempenho dela né é uma moto que tá com deixa eu ver aqui trinta e seis mil seiscentos e oitenta e cinco km entendeu é muito boa muito boa mesmo eu rodei mil eu saí lá seiscentos e quarenta então eu rodei mil mil e quarenta e cinco km com ela literalmente que eu saí de lá tava trinta e cinco mil seiscentos e quarenta então tá voltando um pouco um trecho aí de duzentos e duzentos e poucos km vai totalizar aí o total sete mil duzentos e sessenta quilômetros mas o momento percorrido com essa moto moto muito boa dá pra ser outra um tanque 16 litros um tanque de 16 litros galera de tal autonomia eu fiz autonomia aí de 300 km no álcool um combustível ainda aqui de boa entendeu é para parar para abastecer então você pode rodar em 300 km no álcool sem se preocupar na gasolina você vai rodar aí seus 400 km 450 até 500 dependendo da sua tocada é uma moto com todas as outras que se você manter uma rotação em torno de seis mil seis mil e quinhentos giros uma velocidade e até 110 km aí a moto vai te entregar literalmente toda a economia necessária para você é uma moto que está fazendo dentro da cidade com lara segundo lara cerca de 37 38 km por litro com lara é uma moto que outros pilotos com certeza poder pode trabalhar aí com a média de 35 mas existe aí pilotos que estão fazendo até quase 40 km por litro nessa moto então a moto muito econômica com um desempenho econômico quase de uma 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 fã não é uma cg vamos dizer assim falta pouco para alcançar uma moto de uma cg onde a outra que a está passada que eu tô de sexta não voltei nada ó é uma retona e isso aqui é literalmente uma reta vamos ver e aí galera chega fácil nos e você cortar mais o vento ainda ó ela mantém na reta 130 de boa você entendeu tá ótimo cara no moto muito boa me surpreendi o que eu faria nessa moto para poder melhorar ela mais ainda colocar colocar o rio riso né riso de guidom acho que fala isso mesmo não sei se eu vou corrigir se eu estiver errado que é aquilo que vai levantar o guidom e vai fazer você vir um pouquinho para trás ou seja automaticamente a sua posição vai melhorar muito ainda né então isso outra coisa que eu colocaria nessa moto se eu tivesse ela é o banco confort Ah mas você falou que o banco é confortável sim mas eu quero mais conforto ainda para eu ter que parar menos para não me preocupar muito né com o desconforto apesar que o desconforto mesmo a moto sendo econômica vai ser ali um um pouquinho da posição sequenciada você vai dar uma dormência tal mas eu colocar um banco desse eu vou estar pensando o que é na minha garupa então eu colocaria um banco confort nessa moto ela tá dotada aqui de um baú 45 litros cara que eu coloquei uma mochila coloquei capa comer muita coisa se eu viajar sozinho do jeito que tá aqui ó e as ferramentas tá aqui debaixo do banco eu vou tranquilo levar um kitzinho compressor e levar também o macarrão cara eu não tenho preocupação nada com essa moto em uma estrada para uma viagem logicamente você leva em consideração que é uma moto naked diferente de uma moto trail né eu venho de uma moto trail que é todo terreno né uso misto a moto naked já vai ter nada então a gente vai para que? para suspensão suspensão dela um pouco mais dura qualquer trecheiozinha irregular você sente mais né diferente da suspensão da Lander que eu elogio muito realmente é uma das melhores suspensões de moto trail assim que eu já já vi né ela tem um conjunto a Tenerê não foi muito melhorada ah não você tá falando coisa aí sim foi melhorada não tem como não sentir a diferença do a diferença do curso né do da suspensão da moto que foi melhorado um pouco né então ela se tornou uma moto muito macio em terrenos irregulares né a Lander em si é uma moto boa né cheia de BOzinha aí cara depois fazer uns vídeos aí falando mas como eu disse a Twister me surpreendeu é estou muito feliz de poder ter tido essa oportunidade de de poder andar nessa moto né ainda mais fazendo uma viagem né cara não foi a melhor sensação porque antes de comprar a Lander eu tinha uma pretensão de comprar a CB Twister e agora eu percebi que se eu comprasse essa moto eu não ia estar desassistido eu ia estar muito bem custo-benefício hoje tá ótimo dessa moto cara é uma moto você pode usar ela para trabalho para tudo e viagem cara mesclar ela a Lander eu coloquei para trabalho mas no meu serviço ela penou a Lander acabou penando um pouco aí porque é não aguentou né agora a Twister cara não sensacional bom o pneu é um pneu trazer 140 acho que o dianteiro é 110 né é 17 e uma moto cara tem um voo muito sensacional muito sensacional e mesmo tendo essa a suspensão mais curta tal esse esse negócio da suspensão em terrenos regulares não é a moto que tem a suspensão muito ruim não o link dela trabalha muito bem entendeu você sente tipo assim o conforto você não sente totalmente aquela pressão é igual sentia da fãzinha nas costas não ela não te dá essa sobrepressão nas costas não então você pode ficar tranquilo quanto a isso que não é de todos mim a suspensão dessa moto não é isso galera é isso eu tô maravilhado com essa moto é a dizer que você colocaria a bolha já vai mudar muito a estética da moto né cada moto é cada moto uma moto alto assim botar uma bolha tal até que é bacana vai agora sem jogar um trem desse na mente já perde tudo da característica né então eu não posso eu não posso dizer a sobre bolha sobre isso sobre aquilo eu posso dizer que eu posso dizer que a moto aqui do jeito que ela tá com um 45 litros você viaja do que é lugar se é igual eu que incomoda com o vento no peito aí tem que analisar bem essa situação porque vai descaracterizar muito olha pra você ver a moto como que ela é eu tô colocando as fotos aí bota linda cara do jeito que tá entendeu bota é linda bota é sensacional curti demais velho tô tô muito prazeroso com essa moto aqui é agradecer mais uma vez o lar aí por ter disponibilizado né a moto para eu poder fazer um compromisso aqui eu tava sentar na oficina e cara sensacional gostei demais dessa moto do velho vale a pena sim então é isso galera não sei se eu esqueci algum ponto se eu esqueci você pode colocar nos comentários e é isso é outra sensacional sensacional valeu tem aí até um torquezinho violenta viu é 2,26 eu acho 23 quilos de torque é um trem gostoso aqui viu você sente você sente valeu valeu